Na preparação para a estreia do time do Conquista no Campeonato Baiano, é grande a expectativa da equipe que foi amplamente renovada para essa temporada. Bastante ansiosos, já que nossa última partida com a equipe principal, com a equipe profissional, foi em maio ainda pela Série D. Então já praticamente sete meses dessa lacuna que foi criada no departamento de futebol. Então, teve início o Campeonato Baiano, nós não estreamos na abertura do campeonato, então tudo isso acaba criando ansiedade. Por ser uma equipe jovem e rápida, a comissão técnica investe em jogadas com toque de bola e movimentação. Entre os jogadores, é grande a expectativa para a estreia em Salvador. Expectativa boa. Fizemos o que tinha de fazer nessa pré-temporada, nesses treinos, e agora é só colocar em prática nessa estreia. A gente trabalhou bem, fizemos bem a pré-temporada. Sabemos que é uma equipe grande, porém a gente no interior também é uma equipe grande. Então, o mesmo respeito que a gente tem por ele, ele se tem por nós. Neste último treino, antes da grande estreia, o técnico Everton Goiano faz os ajustes finais na equipe para o jogo contra o Vitória, em Salvador, nesta quinta-feira, a partir das oito e meia da noite, no Barradão. A expectativa é de um jogo difícil, mas a gente confiante para esse jogo de estreia. E hoje poderíamos, até no treinamento final, fazer um rachão, que eles gostam tanto, mas aí a gente vai continuar trabalhando intensamente. Ou seja, vamos dar uma prioridade aí, fazer um trabalho técnico e, ao mesmo tempo, fazer também uma marcação de bola parada. Então, vamos aproveitar esse tempo e a gente espera poder fazer uma boa viagem e que essa equipe esteja um dia feliz, bem posicionada em campo, para a gente buscar um resultado satisfatório. O time do Conquista fará duas partidas fora de casa, a primeira contra o Vitória e a segunda contra o Bahia de Feira. A expectativa é de que o primeiro encontro do time do Bode, com a torcida Alviverde, seja no dia 3 de fevereiro, no estádio Lomanto Júnior. É a nossa casa, já vamos fazer dois jogos em sequência fora. Se fizéssemos três, seria um prejuízo muito grande, não só na tabela, como psicológico, como técnico, ou seja, de todas as formas. Então, vamos esperar que o desfecho possa ser positivo e que a gente tenha esse reencontro marcado com o nosso torcedor, já para o dia 3, contra o Atlético de Alagoinhas, para a gente fazer uma grande festa.